Olha, a gente trabalha com a UpTV em torno de um ano e meio e a gente tem um retorno bem legal sobre tudo isso, sobre essa questão de anunciar. Muitas pessoas vêm aqui e falam olha o garoto da TV e tal, não sei o que. Então é legal, né? É gratificante o cliente vir e te reconhecer aqui dentro da loja também. E você conseguir atender o cliente ali pessoalmente. Recomendamos a UpTV, são um parceiro muito legal aqui da gente e a equipe deles é nota 10.